Salve, salve, galera do canal Raflamengo. Saudações, Júbrio Negra. Estamos de volta para mais um vídeo. Já soca esse dedo do like para dar aquela moral. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam sábado, 7 da noite, em Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Mengão, que não tem mais objetivos na competição, conseguiu a segunda colocação com 72 pontos e não pode ser ultrapassado. Já o Atlético Paranaense, sim, com 54, tenta ultrapassar o Atlético Mineiro, que tem 56 por uma vaga na Libertadores 2019. Mais de 40 mil rubro-negros já garantiram presença nesse último jogo. A carga máxima de ingressos, 69.228, colocados à disposição. 59.039, setores norte e leste inferior esgotados. O time que iniciou o coletivo hoje, Pará, Léo Duarte, Rodolfo, René, Willi Arão, Lucas Paquetá, Diego Everton Ribeiro, Vitinho e Fernando Uribe. O paraguaio Robert Pires da Mota treinou na segunda etapa e treinou muito bem. Marcou gol, tem tudo aí para substituir o volante colombiano Cuejar, que está suspenso. O Marlos Moreno, que saiu mais cedo do treino, estava acompanhado do enfermeiro Alex, foi para o módulo profissional avaliado pelo doutor Márcio Tanuri, e aí foi constatado uma lesão no pubis. Ele, inclusive, já iniciou o tratamento. O Hever, que trata ainda daquela lesão, não participou do treinamento. E o Vitinho, num determinado momento, ele caiu no gramado sentindo dores, teve uma entorce no tornozelo esquerdo e também já iniciou o tratamento. Os campeões do torneio OPG da última semana, Clebinho, Matheus Tantas, o Lucas Silva e também o Hugo Moura, participaram hoje já do treinamento com o elenco profissional. Lembrando que esses quatro jogadores saem da base e integram o elenco profissional do Flamengo no ano que vem. Temos informações verdadeiras, outras falsas. Vamos iniciar pelo que realmente aconteceu. O Flamengo enviou ao Grêmio uma proposta pelo zagueiro argentino Kahneman. 5 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais. Essa proposta chegou à mesa do presidente Romildo Bolzano Júnior, que não quis conversa. Disse não na mesma hora. Negociação encerrada, galera. Realmente, o Flamengo fez essa proposta para contar com o zagueiro argentino Kahneman, que está servindo à seleção argentina. Não teve conversa. Realmente, uma opinião. Muito pouco dinheiro oferecido pelo grande zagueiro Kahneman do Grêmio. Um zagueiro jovem que realmente pode dar retorno dentro de campo e fora, numa possível venda para a Europa. Agora uma notícia fake e muito engraçada. Vem de uma rádio chinesa que o Flamengo estaria negociando com o atacante Diego Tardelli. Uma rádio chinesa. Quem ouviu? Quem traduziu? Amigo, me poupe. Sempre em toda janela de transferência, eles colocam o Tardelli no Mengão. Ninguém aguenta mais, né, torcedor rubro-negro? Se você ouviu algum canal, algum jornalista falar em Tardelli no Mengão, pode desconfiar que é fake. Se o Wagner Love não for especulado nessa janela, será um grande milagre. Para a gente fechar, uma informação política. O atual presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, ignorou a guerra e convidou seus opositores para a inauguração do novo CT que vai acontecer amanhã, sexta-feira, dia 30, a partir das 5 da tarde. Entre eles, o candidato da oposição, na chapa roxa, Rodolfo Landim, também Valim Vasconcelos e Cláudio Pracovnik. Amanhã, o canal Raflamengo estará presente nessa inauguração do CT. Estaremos conversando lá com ex-jogadores. Vamos fazer uma filmagem especial para os inscritos do canal Raflamengo. Galera, vídeo rápido, curto. Tem muita gente que trabalha, não aguenta ver os vídeos longos do canal, mas muito informativo. Um abraço a todos, saudações rubro-negras, isso aqui é Raflamengo.